Fala rapaziada começando mais um vídeozinho com vocês mano é o seguinte hein tá caindo FPS volta rapaz começando aí a nossa quarta temporada vou explicar porque que nós estamos com seu óbvio porque que nós estamos começando essa quarta temporada porque você sabe que a parada lá é por doação tá ligado para você virar do motoclub então os 30 dias já passou e aí tipo todo mundo resolveu fazer o seguinte vamos para uma facção a gente pegou e escolhemos qual facção mas agora a gente vai ficar na facção da ADA mano a gente vai ficar na facção da ADA que fica bem aqui nessa região aqui ó nessa região aqui em cima aqui nessa favela todo mundo motoclub foi para lá mano aí se juntou com o pessoal que já estavam lá então tem pessoas novas também tranquilo só que tem um porém tem um padrão o padrão de roupa que a gente vai ter que ir lá no local cadê lugar de roupa 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 aqui em cima mesmo tem um padrão de roupa cara que os cara usa que a cor roxa então a gente vai ter que botar uma cor roxa aqui para poder e tanto no carro tanto na roupa tá ligado tanto no carro tanto na roupa a gente vai botar um padrão roxa aqui mano então devagar porque tem uma coisa baixando mano não sei o que que é tá estamos chegando aqui no local só pegar o dinheiro não tem que pegar dinheiro não velho está com nossos dinheiro ali 416 mil tá com o cifrão agora do ADA esse capacete não vai sair porque eu desloguei com ele agora ficou com essa porra na minha cabeça eu vou tirar ele de um jeito vamos tirar aqui uns os dois mil por que a gente vai ter que pintar o carro mano aquele carro que a gente tem é um eita porra o carro que a gente tem é aquela saveiro saveiro é saveiro quadrada a gente vai ter que comprar um outro carro não sei o que que tá dando mas não tá carregando as coisas para mim e não se saiba o que é mano o problema de conexão bom vamos entrar aqui e vamos retirar essa skin aqui né que a gente vai ter que fazer uma outra ó o mesmo personagem só que vamos começar do zero aqui cheguei e aqui a gente vai usar o nosso cabelinho nosso cabelinho vai ficar com a cor roxa é nosso cabelinho vai ficar com a cor roxa tem que ficar combinando né mano tem que virar um roxito roxito taquito dá para trocar a cor aqui não dá para trocar a cor aqui mano será a comer é no cabeleireiro que dá para trocar a cor cara aí vai ficar aquela cor bugada vocês estão ligados porra menos aqui eu não tô conseguindo trocar a câmera é não dá para trocar vai ter que ficar isso aí vamos aqui para calça então não é para a gente ficar totalmente roxo né mano tem que ter uma coisa roxa para poder se identificar beleza então vamos tentar fazer o que primeiro a gente vai mudar aqui a roupa e parte de cima que vai ficar roxa então vamos tentar achar uma jaqueta maneira tá ligado e deixá-la da cor roxa botar essa com a cor roxa vamos só deixar ela com a cor roxa deixa eu ver se tem só para a gente testar ó tem passei direto a raiva disso roxa tem ela roxa aqui calma vamos para as outras ó tem essa jaqueta assim e tem ela assim cara olha olha como é que você acha assim nossa assim já deixa mais mais tru tá ligado deixa o cara mais com medo mano calma que a gente tem que trocar aquela calça agora calça e tá que pariu hein é bom tirar o zoom e só uma ficada assim que porcaria também tem que ser um assim nesse troca com a troca mas aí só tem essas cores e aí pode ser essa aqui mesmo pode ser essa aqui é um sapato tem que achar um sapatinho já de de malandro né tá ligado que é lado malandro não dá pra ver direito o chinelinho chinelinho não dá né não tem que ser essa aqui mano e isso aqui é tênis de malandro e agora eu vou botar um cadê cara óculos tem que ter um óculos né mano vou botar um óculos aqui a senhora mano ó a falar que não tá a chave vai falar que não tá chave nossa olha esse aqui É esse ou esse, hein, mano? Acho que é esse aqui, hein Vai ficar esse aqui, hein Olha como é que ficou aí o personagem Qualquer coisa a gente muda alguma coisa, mano Pra mim tá de boa sim, hein Ó Vai falar que não dá medo, mano Ah, calma aí, tios Agora sim, agora o bichinho tá louco, mano Tá estralando aqui Agora eu fiquei muito longe Primeira pessoa fica amarela quando você fica olhando Essa parada Aí de boa Vou botar um capacete aí, vai Agora a gente vai fazer o seguinte, mano A gente vai lá na favela Porque eu quero comprar uma casa lá, mano Vou lá na favela e vou mostrar pra vocês Ih, cadê o mouse, tios? Tá meio bugado, mano Dá raiva, talvez eu tenha que sair do jogo Ó, aqui tem uma garagem, ó Isso é bom, garagem é bom Vamos aqui, mano Vamos lá dar uma olhada na favela Ok, eu já mostro logo pra vocês como é que ela é Talvez eu tenha que dar uma relogada aqui Porque não tá carregando direito as coisas Vou sentar o pé aqui Mano, eu não vou passar aqui por dentro da favela dos caras, né Dos inimigos Eita porra, não carregou Eu não queria fazer isso, mano Tive que passar na favela dos caras mesmo Que se foda Cai lá embaixo, no limbo, porra As porra do negócio não carregou De boa Não deu em nada, não deu em nada Tá tranquilo e tal Tá bom, lá na favela Vamos dar uma olhada lá, mano Vamos dar uma olhada lá Eu tenho que dar uma avisada no Discord Acho que eu tô chegando lá Porque senão os caras vão ficar louco Calma aí Ó, sou eu que tô entrando aqui na favela, hein Se tiver alguém de moto aí Bala no tonhão, bola no tonhão Bala no caralho Já tô falando logo Cadê ele? Calma, volta Já deu uma calma pros caras Que eu que tô subindo aqui Porque senão os caras vão ativar Aqui é a nossa favela, né Lá atrás, lá, tá de noite Mas a gente mostra depois, outro dia Olha os mano aí, ó Os mano aí tão louco já Tem que ativar o VoIP aqui, né Que eu esqueço Tá lá, tá lá Botão esse aí, velho Essa XT aí, mano Paga quanto essa porra aí Retardado, não ativou a porra do áudio aí Não dá pra falar com ele Alguém que tá ali no Discord Tá, aqui tem essas casas aí, mano Tem essas violinhas aqui A única casa perto aqui Tem essa aqui que eu marquei, né Tá ligado Tem essa casa aqui Que dá pra comprar Essa daqui, ó E tem duas Bem aqui, ó Que é fora da favela Que fica no laguinho ali, ó É uma casa Sozinha, tá ligado Essa casa aqui fica sozinha, mano Só você, ó Eu tava querendo ficar com essa aqui, mano Não tem dono, o que que eu vou fazer? Eu tô achando que essa casa é do líder, mano Deixa eu dar uma olhada Tira o capacete aí, velho Porque tá ficando esquisito Capacete com o boino ali Vamos dar uma olhada Se é a casa do líder Não, não é não 75 mil Será que dá pra eu comprar aqui? Dinheiro é suficiente Vamos pegar lá o dinheiro, mano Vou comprar aqui nessa porra Correto seria eu comprar perto da favela, né, mano O lugar mais perto aqui que tem a garagem A garagem é logo ali, ó Isso aqui é ruim porque fica na rua, cara Fica... Sei lá, velho Vamos ver a outra casa do outro lado ali A terceira Só tem esses três carros pra comprar, mano O resto já foi tudo comprado ali, ó Tem essa outra aqui, ó Que é desse lado do lago O que que eu vou fazer, velho? Essa casa aqui também é boa Ela é bem alta, hein, mano Alto Tem um lago aqui Lá no meio, eu não sei, mano 75 também, tá ligado? Aqui é bom porque aqui tem umas paradas Olha o tamanho da casa Ela vai lá em cima Aí é indecisão Não, é indecisão, mano Eu não sei qual que eu pego aqui nessa porra Eu vou pegar um, alguém vai chiar Não, tem pegado aquela É assim que acontece, mano A gente vai ter que escolher uma casa aqui pra nós agora, velho Calma aí Vamos decidir aqui Tem aquela Só vê como é que é um pouquinho longe, ó A gente vai ter que ir por aqui Eita Eita, nós Tem porra nenhuma aí que você tá caindo Vai, vai, vai Pega a moto, mano Eu quero dar uma moto louca, velho O FS tá ruim por isso Tá difícil controlar Mas vamos indo Que bela Dá pra gente pegar essa daqui, ó Mas, ó Isso aqui é muito ruim, cara É muito ruim de ficar aqui, ó Você não sabe quem é que passa Filho da putinha ali Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo, né? Alô, alô Alô, alô, alô Tô ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo Sim, sim Cara, tô indeciso, mano Qual casa que eu compro, velho Tem essas três aí, velho Qual que você acha que fica melhor, velho? Pra comprar Tem essa aqui Tem essa aqui É, Gaguinho Tem essa aí E tem mais duas lá Pé do lago Pé do lago Então é melhor Melhor essa aqui? Ô, Gaguinho Tá me ouvindo, caralho? Sim, né? Tá melhor essa daqui? Essa aqui mesmo Eu ouvi, não? Não, você fala Mas não sai, caralho É, tá E a voz é meio bugada Essa daqui então Pega essa aí Pega essa aí Porque o quê? Pega essa aqui Porque as outras Porra, mas aí tá difícil De entender, velho Peraí, peraí, Rambu Ele tá falando Que eu tenho que pegar essa daqui É, que ela vai ficar difícil Que é um pouco afastada, tá ligado? É bonito Se calar é Mas é afastada aqui, né? Porque aqui vai ter muita ação Então é bom eu ter Essa casa aqui de frente Que aqui já dá pra ver os caras Acho que vai ser essa daqui mesmo Eu tenho que ir no banco Pegar dinheiro O banco tá aqui já Vou ali, pego o dinheiro E já compro essa casa aqui Eu vou ali pegar o dinheiro Vou pegar essa casa aí Calma aí Foda isso Qualquer hora Os caras podem chegar aí Que ele é meter bala Ficar esperto com o carro vermelho Assim Vocês veem Ah, é Eles vão meter o dedo Fih Vou descer aqui Vou pegar o dinheiro Mano Só terminar de fazer esse vídeo aqui Eu vou ter que dar uma relogada Porque as coisas não estão carregando Você tá vendo? Demorando Não sei o que que é Vamos aqui pegar o dinheiro Carteira Vou pegar essa 34 mil Depois tem que pegar Ó, o carro custa 340 mil Mano Aquele carro rápido pra caralho Nossa, vai todo nosso dinheiro Ai caralho A gente tem que pegar o L A gente tem que ter um carro Não é só a moto não Tem que ter um carro Nossa, quase que eu bato ali Não posso descargar com esse dinheiro não Ah, vai ter que ser isso aqui mesmo Estacionar aqui Vou pegar essa casa aqui Aqui fica mais bem localizada Tá ligado? Comprei Pronto Interfone 1 Pronto A casa é minha agora Agora é minha Agora eu posso salvar a minha roupa aqui Se eu quiser Ó, Tonho, o Motoclub Já tá salvo aqui, mano Do Motoclub Acho que eu já tive uma casa Salvar Ô, porra Tonhão A A D A Pronto Já tá salvo ali minha roupa Tonhão, A, D, A Então sempre eu posso estar trocando de roupa, cara Vocês ficam pedindo pra sempre que tá trocando de roupa Ficar mais real, né Então acho que a gente pode fazer isso agora Já fica salvo ali, né Eu boto vários trajes, tá ligado? Vem aqui e salvo Depois é só Trocar Vamos ver aqui o baú, mano Pegar 200 kills Tem nosso baú Como eu já mostrei Acho que no vídeo Em alguns vídeos aí, tá ligado? Então nossa casa da favela tá aqui De boa Vamos ver o ponto estratégico dessa casa aqui Porque ela é no alto, né Quer dizer, ela é no alto Ela é meio na rua Então o que a gente pode estar fazendo? Quando tiver alguma ação lá no meio Pelo menos aqui na parte de baixo Ó, tem Ó, tá Os moleques ali do morro Tá ali É É a única casa que a gente tinha que comprar, mano Aquela lá ficava muito afastada Então não tinha como Realmente não dava pra pegar aquelas duas É maneiro lá, é Mas É afastado Não é tão ruim não, mano Dá pra ter uma visão boa daqui, tá ligado? Aqui é a rua, né Então eu posso ver quem tá chegando Aí eu pego e dou o radinho Pô, tá subindo aí Tá subindo, tá subindo Os caras já ficam prontos Tá ligado? Cada um tem que ter um ponto específico Eu fico nessa rua aqui observando Deixa eu ver se dá pra gente invadir outras casas aqui De qualquer jeito Ó, tem essa casa do lado aqui Dá pra ir de boa Eu creio que se eu for eu caio, né Acho que eu caio de cabeça lá embaixo Melhor arriscar não, hein Ou eu vou? Ah, mano, eu vou, hein Acho que dá pra ir por aqui, ó Não vai dar não, hein Tô com medo, hein O cara vai bater de cabeça ali, mano Ó, vamos lá Eita, porra Quase que eu morri, mano Caralho Quase que eu me fulo, mano O cara vai de cima, tiozão Tá tranquilo A gente já pegou a nossa casa Já pegou a casa, tá tranquilo Agora a gente tem que pegar um carro, né, velho A gente vai ter que ir lá e comprar um carro pra nós, velho Como eu falei pra vocês Agora a ação vai vir sempre, mano Tem que ficar muito esperto com isso Então, deixa eu fazer o seguinte Tem que ir lá no lugar de carro Vamos dar uma olhada nos carros, tá ligado O que que eu vou fazer? Eu não vou comprar agora Eu vou terminar o vídeo Eu acho que eu vou lá Na comunidade Do YouTube Provavelmente vocês já viram isso Eu fiz isso ou não Eu vou perguntar qual carro eu compro Esse ou esse Se tiver duas, eu escolho lá Se só tiver uma escolha boa Ali, aí eu nem vou fazer essa pergunta Por isso que eu tô falando logo antes A roupinha ficou de boa Dá pra gente ficar trocando direto Eu tô andando devagar aqui Porque eu vou ter que reiniciar o jogo Porque tá carregando a textura direito Tá vendo, ó De longe Deixa eu ver isso aqui Ah, eu acho que eu sei que pode ser, mano Acho que eu sei que pode ser Depois eu resolvo isso Vixe, eu morreu aqui já, mano Vixe, deu mó merda ali Acho que o cara foi roubar um carro O NPC ficou puto E matou ele na porrada Pode ser isso Bora aqui Ai, caralho Cada um Olha que vem um carrinho pra nós aqui, velho É, pena que vai nosso dinheiro, mano Tem que ficar esperto com esses nomes aí Vamos aqui, é lugar safe Então tá tranquilo O que é safe, rapaziada? Mota a gente já tem É, não pode falar Fala fora da RP Mano, acho que é essa daqui, ó Amarok Acho que é Amarok É, 325 mil, ó Rapaziada, eu não posso falar fora da RP aqui dentro do jogo, mano Fica meio chato Se quiser, manda mensagem lá no Discord lá, cara Que eu respondo Se você estiver vendo esse vídeo agora Valeu Falou, mano Amarok E Hilux Vou ter que entrar em contato com os moleque pra ver aqui, calma aí Deixa eu perguntar, qual que é mais rápida, Hilux ou Amarok? Nenhuma, é tudo lenta O que é rápida, então? É a mesma velocidade É o Jeep O Jeep é rápido Quanto que ele é o Jeep? O Jeep é rápido O Jeep é 375 375, Jeep? O Jeep é mais rápido que tem Mais fácil pra dar fuga nas polícias E aí, agora eu resolvi aquilo, Card Olha aí, olha o Jeep, rapaziada 375 O que eu tô achando esse? 385 Olha o Jeep, 385 É, rapaziada, então não vai dar pra gente pegar agora não 385 Jeep, ó Quebrou nós, hein 385, véi Então a gente vai ter que fazer uma grana primeiro pra pegar ela A gente tá com o caminhão ainda, tá ligado? A gente tá com o caminhão total de boa ainda Deixa eu ver aqui É quanto essa moto sua aí? Essa moto sua é quanto? Rapaz, não faço ideia não, mano Com o pé, ela tem um tempão aí Mas acho que tá na faixa de uns 100 mil 70 mil, por aí Corre, 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 canto Chega a uns 280, por aí Então, levou, valeu, mano Falou Então, rapaziada, esse aí o vídeo vai ficar por aí Não sei se ficou pequeno o vídeo, mas Foi só pra dar a introdução, falar pra vocês aí Começou a terceira, a segunda, a quarta temporada, né? Nossa, tá até aí, gaguejei E já tem programado uma invasão do Ilipa Aqui na nossa favela, mano Então, vocês vão ver muita ação aqui Como eu falei pra vocês, mano Agora essa parada de De gangue Gangue Que era um motoclub E era mais organizado É uma coisa mais organizada, né? É normal Mas quando é favela Os caras invadem toda hora, mano Então você tem que ficar sempre protegendo, beleza? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Eu vou tentar trazer sempre um vídeo por dia, cara Se eu não conseguir É porque não tá dando, tá ligado? Mas a minha intenção é trazer um vídeo por dia Vocês sabem que vocês ficam pedindo Traz dois Traz dois, mano Eu vou tentar Não vou prometer Vou tentar Mas vai ser de outra coisa É de outra RP Mas não vai ser o mesmo, tá ligado? A gente vai continuar com essas aqui, tranquilo? Então é o seguinte Então Deixa aquele like Compartilha Que agora a gente tá no ADA, mano ADA A espécie tá caindo feito um demônio Então valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo